Sócios? Sim. Se vou desenvolver a sua empresa, transformá-la numa indústria, nada melhor que ser um sócios. Adalena, já está na hora de pensarmos em nosso futuro. Você se tornou cada vez mais importante pra mim. Não parece. Pouco me vê. É porque eu tinha medo de me entregar tanta paixão. Agora... Adalena, não consigo mais resistir. Vamos oficializar a nossa relação. Logo estarei separado, Olivia, oficialmente. Posso me mudar pra cá? Pra cá? Sim. Delegado, tenho uma nova denúncia a fazer. Contra o meu administrador, senhor Raul Siqueira. E qual a acusação? Fraude. Abra o inquérito, delegado. E temos provas. Temos que encontrar um modo de dar a poção à Serena. Ainda quer se vingar? É o que eu mais quero, Ivan. Eu consigo levar a poção para dentro da casa. Posso enganar, Azumira. Mas só faço isso se me interessar. Como assim? Não adianta nada dar fim à Serena sem pegarmos as joias. Eu quero as joias. E elas estão lá. dentro da casa. E então? A Rainha da Neve levou o menino para o seu castelo gelado. E o menino começou a ficar com o coração gelado. Puxa! Como uma pessoa pode ter o coração tão gelado assim? Terê, quando o Anderson escreveu a história da Rainha da Neve, ele tava querendo falar das pessoas que... que só se preocupam com coisas materiais. e esquecem do amor. Terê? A dona Cristina também tem o coração gelado. Eu sinto tanto a pena dela. Eu também. Deve ser horrível viver sem ser capaz de sentir amor. Eu posso ficar com você nos fundos da loja. Só por alguns meses. Até termos capital para fazer a empresa crescer. Raul, quer viver às minhas custas? Não seja desagradável, Madalena. Tudo que eu estou fazendo é por amor. Não me interessa. Hã? Se é pra ficar com alguém sem dinheiro, já encontrei um sócio muito mais apropriado. Tadeu! Chamou, Madalena? Sim. Bote esse senhor para fora. Faça o favor. Calma aí, Madalena. Eu estou entendendo. Eu e o Tadeu temos muito em comum. Ele foi amigo do meu ex-noivo, que foi lutar na guerra na Itália. Mas ele não te ajudava nas contas? Ai, Raul. Não vou ser bobinho. Você se julga muito esperto, mas é um tonto. Eu e o Tadeu estamos juntos há um bom tempo. Só não oficializamos a situação porque você me dava joias. e eu quis me aproveitar. Aproveitar de mim? Você me traiu. Você não vale nada! Calma aí! Olha como fala com ela, hein? É uma sala praia! Eu quero as minhas joias de volta! Eu exijo! Não fale grosso com a minha Madalena! Saia da minha frente! Eu exijo as minhas joias! Presente não se devolve! Fora daqui! Fora daqui nada! Você se aproveitou de mim! Não vai por bem! Vai por mal! Isso! Ah, o que que é isso? Isso! E não volte mais aqui! Você me paga. Ah, se me paga. Você quis se aproveitar de mim, Raul? Só que quem se aproveitou de você fui eu. Boboca.